Fala galera, estamos de volta ao canal com mais um Horizon Zero Dawn Talk, aqui ó, vamos ver aqui essa próxima missão da Talaná. Um honorário pela casa. Aziz devia ter aceitado essa, mas ele recusou. O preço era baixo. Que generoso. Antigamente eu teria ido com o Tarkas pra cuidar disso. Que tal você e eu numa parceria? Te vejo na Luz Solitária. Mas e o Mandíbula? Você topa ou não? Tá bom. Eu te encontro lá assim que eu puder. Farei com que o Sadi chegue à Luz Solitária. Te vejo lá? Fica nordeste daqui. Então, vamos lá. A gente vai pegar aqui. Aqui, ó. Ah, perto de onde? Daqui, ó. A gente tem a viagem aqui. C Plugins. Agora eu vou pegar o Tarkas. O Sadi que eu faço aqui. Então, vamos lá. Cuidado as barcas. Caio de alemã. É isso aí. Vamos fazer aqui, ó, salvamento rápido pra gente poder... Vamos lá. Finalmente você apareceu! Mais falquinos vindo aí! Vamos lá. Vamos lá. Vem de mim! Ah, caiu! Vamos lá. Vamos lá. É, o dano que eu tô levando é consideravelmente pequeno porque... Tem mais vindo! Para cima dele! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Essa mulher não escapa! Ah, me diz uma coisa que primeiro a gente vai pegar aqui. Isso, caiu. Não dá. Ah, tá. Não dá. Ah, os dois estão aqui do meu lado que eu não vi. Acho que conseguimos cuidar deles, mas sempre vem mais. Os soldados da patrulha da manhã nem se incomodam mais em combatê-los. As carcaças rio acima devem estar atraindo eles. Preciso voltar, mas se mais deles atacarem... Cuide do vilarejo. Pode ir. Achei que queria enfrentá-los comigo. Não preciso segurar sua mão. Vamos encontrar o motivo do ataque dos falquinos. Beleza. É onde que é? É descendo ali, então vamos... Vamos ver. Vamos ver. O bom de fazer essas missões secundárias é que além de juntar... mais falquinos. Vamos ver. 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 Caralho, fica aí. Vamos ver aqui então, o que é isso aqui? Ah, mas tem mais coisa aqui, né? Ah, mas tem mais coisa aqui. Aqui ó, tem isso daqui, isso aqui é pra... Olha lá, os Bokarra estão tudo indo pra cá. É como se fosse uma emboscada pra Bokarra. É um armamento, tem um monte de coisa aqui. Será que meu foco vai me mostrar algo? Quem fez isso deve ter deixado rastros. É fácil, lá de cima eles concentram os disparos num alvo só, impedindo o contra-ataque. Ah, não é bem desperdício não. Com certeza que deve ser a carreira da sombra. Vamos dar uma... Oh, mas... Venho em nome do vilarejo vizinho. Sua zona de caça parece ter criado uma praga de falquinos por lá. É, bom, elas não são as únicas pessoas com problemas. Se não conseguirmos corações de Bokarra pra pagar um empréstimo, nós perdemos tudo. Não, entendi bem. Emprestei cacos pra comprar sementes. A colheita fracassou e agora estão vindo me cobrar. Podemos perder a fazenda, nosso lar. Lamento sobre isso. Mas os falquinos estão atacando pessoas por causa do que fazem aqui. Não me importa. Nenhum de nós vai embora até conseguir o que eu quero. Nenhum de nós? Você não achou que fosse só nós dois, achou? Fazer um acordo... Tenta fazer um acordo. Ninguém sairia ganhando. Mas podemos chegar a um acordo que envolva menos mortes. Nós estamos colhendo corações de Bokarra há dias. Só preciso de mais um. Aí posso pagar minha dívida e salvar nosso lar. Se eu trouxer mais um coração, você promete ir embora? É um bom negócio. E basta ser machucou feio com o último. Ok, tudo bem. Precisamos dos cacos. Vou fazer isso uma vez. Uma única vez. Fique aqui até eu voltar. É, fazer o... Tá pra cá. Vamos lá então. Aqui, ó. Temos um... Vamos fazer isso aqui. Vamos destacar nosso alvo. Vamos lá então. Vamos lá. 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 Ah, tá. Tá louco. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que ela tá fazendo aqui? Vamos lá. 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 Amém. Amém. Chegamos aqui, vamos lá então. Não deixem que Meridiana caia. Gente, o pessoal está todo mundo apavoroso aqui. Vamos fazer o seguinte. Vamos entregar esse vídeo aqui e depois a gente terminar essa missão aqui. É... Vou falar com quem primeiro? Arranjem proteção. Vejam que os soldados trabalham. Talana, sempre um prazer. Veja o que trouxe sua mascote. Saudações, Águia Solar. Vim amadrinhar a filiação de Eloy dos Nora na Ordem dos Caçadores. Não. Olhe para ela. É inferior, uma selvagem. Está abaixo até de você, Talana. Ela cumpriu todos os requisitos. E o rei Sol Avad decretou que a Ordem deve estar aberta a todos. Ela salvou a vida dele. Mas com certeza seu preconceito vai falar mais alto que o bom senso dele. Quer ter uma conversinha com ele? A palavra do rei Sol é de fato lei. Mesmo que ela traga ruína para a Ordem, que seja. Você, Eloy dos Nora, jura agir correta e nobremente quando a serviço da Ordem pelo resto da vida? Juro. Membros da Ordem. Embora Tarkas mal tenha partido, apresento a vocês Heloidos Nora. Membro e tordo. O que vocês dizem? A caçada. Amadrinhar uma forasteira. Enquanto você faz gestos sem sentido, vou encontrar o Mandíbula. Este... Este é um belo dia. Eu sei porque odeio o Assis. E você? Minha família sempre teve membros na Ordem. Meu pai e meu irmão foram águias. Assis deixou que o sacrifício deles fosse esquecido. Hum... Que sacrifício? Eles morreram no massacre. Mereciam homenagens como águias. Mas Assis não deixa ninguém falar sobre isso. O que aconteceu no massacre? A paranoia do rei Jiran era absurda. Causou a morte de milhares de inocentes na arena solar. Quando os águias da Ordem pediram para ele parar com a matança, ele os jogou na arena também. E quando as máquinas atacaram os condenados, mais águias correram para a arena para defendê-los. Meu pai e meu irmão estavam entre eles. Eu... Eu sinto muito. O que houve com os homens na arena solar? Eles morreram lutando. Se quiser ouvir a história, Lígan pode contá-la melhor. Ele viu com os próprios olhos. Eu não. Na manhã do massacre, meu pai me disse para encontrá-lo fora da cidade. Disse que planejavam uma fuga. Esperei por horas até chegar uma mensagem do meu pai. Tive que sair da cidade. Então, fugi quando deveria ter lutado com meu pai. Ele não queria que você morresse também. E também não queria que fossem esquecidos. Sobretudo por quem mais se beneficiou com as mortes deles. Racis. Como seus familiares se tornaram membros da ordem? Os caixas de famílias nobres mandam filhos para a ordem há várias gerações. Porque precisam de outro lugar para subjugar os plebeus. Eu quero mudar isso. A ideia de alguém ser digno ou não com base no berço onde nasceu. Todo mundo acha que me conhece quando ouve Talaná, Campadish. Odeio isso. Eu entendo. Passei a vida inteira como exilada dos Nora. Eles seriam os primeiros a dizer que não sou um deles. Mas quando saio das Terras Sagradas, todo mundo me chama de Eloy dos Nora. Devia ser Eloy apesar dos Nora. Eu não sabia. Lembrarei disso. O que é Mandíbula? Poucos já ouviram. Um tirânico marcado por anos de batalha. Há quem diga que seu corpo ainda exibe marcas de dezenas de caçadores. Quantos ele atropelou pelo caminho, nunca saberemos. Quando alguém sai para caçar e nunca volta, nós culpamos o Mandíbula. Mas para mim é mais que uma lenda. É a única máquina que pode destronar Assis. Meu padrinho quase o venceu, mas... Ele não sobreviveu. Sinto-lhe muito. Tarkas me apadrinhou por lealdade à minha família. Ele era meu último elo com eles, além da própria ordem. Preciso destronar o Assis. Agora que é uma tordo, deveria melhorar sua reputação. Por que não caça um tirânico e uma ave tempestade? Quer que eu vá caçar troféus? Você não é uma tordo qualquer. É a minha. E acho bom me dar orgulho. Mas e o Mandíbula? Eu vou achá-lo. E quando achar, espero ter você ao meu lado. Então, gente, é isso aí. A gente vai fazer aqui... Mas antes eu vou fazer uma outra missão. Depois a gente termina de... Tá nessa próxima missão aqui, gente. Eu vou entrar... Eu vou fazer um... Eu vou converter ao último Caldeirão. Certo? Agora que eu tô vendo aqui que é um tirânico exposto aqui. E... A gente vai terminar e depois a gente vai continuar na missão principal. Certo? Se vocês gostaram, deixe seu like. Se inscreva no canal. Até a próxima com mais vídeo. Valeu!